Ela tem um jeito Lindo de me olhar nos olhos E despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como um de quem Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feita estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor E me enlouquece E me embriaga E me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Eu me enlouquece E se entrega inteira Eu também Eu餓ia